All my life you have been faithful Matias Rodrigues Arrasa cantando em louvor Eu esqueci o nome dessa música Vamos lá E essa música, o Gabriel Henrique já cantou essa música, tá? Como os chimbres são parecidos, quem cantou melhor? I love you, Lord For your mercy never fails me All my death I've been held in your hands From the moment that I wake up Man, agora sim o Matias veio com a música mais atual Que tá casando muito com a voz dele Tá casando demais Eu tô gostando, cara, tô gostando E, mano, e é isso que eu acho que Ele tem que vir fazendo Tá, beleza, ah, cantou o Alvaro Tito pra homenagear A mãe e tal, tem todo Um contexto ali, mas Falando em questão de Hypar, de ele ser visto E muito mais Eu acho que funciona mais Esse estilo assim, entendeu? Mano, é o recurso do Médio, do agudo e do grave Ele tá utilizando tudo ali Mano, olha isso Mano, olha isso Ele tá utilizando essa região Que é difícil de manter Porque o próprio Márcio Guerra É difícil de manter sempre, né? Do médio Médio agudo Essa região mais fraquinha É difícil de estar mantendo direto Isso é difícil pra caramba de fazer, tá? O próprio Gabriel, quando canta essa parte Canta bem diferente Ele canta mais So good Uh 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 Ele dividiu pra cima, mano Ele fez o que normalmente o Beck faz E ele que fez Uh Que legal Mano, Matias, ó Tá cantando muito, meu irmão Que isso, mano Música 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 Aqui ele mudou o jogo, mano Aquele... Sei lá Aqui é... Aqui é o Matias profissional O Matias pronto Tá pronto, mano Tá pronto, na moral Uh Música 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 As camadas estão todas certas Ele começou certo Meio certo Tá chegando no refrão certo Música Até... Tudo Tá tudo certo, mano Tudo Vamos continuar Que isso Música 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 Tá fazendo os cortes na hora certa Os melismas na hora certa Matias tá bonito, cara Matias tá bem vestido pra caramba Hoje eu acho que ele tá mais bonito que nos outros dias Música 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 Boa noite! Mano, sei quem tá melhor, quem cantou melhor essa música, sei ele, o Gabriel no cara, cantou demais Hoje é o mesmo nível Os dois tão no mesmo nível Mano, eu acho que aqui é o Matias pronto, controlado e profissional Ponto, Matias aqui tá pronto, tá pronto demais, mano Parabéns, irmão, parabéns, Matias, parabéns Tá louco, tá louco Agora sim ele tá pronto Uh, eu gosto dessa passagem Que passagem bonita, meu irmão Pronto, mano, tá pronto Você tirou o fôlego, olha, ele falou a cada fôlego meu Cara, tu tá tirando o fôlego da gente pra usar pra você, mano Que tu tá pronto demais, mano Uh, desculpa pelas piscadinhas que tá dando na minha câmera Eu já tô resolvendo isso Já comprei de novo Já comprei uma outra placa de vídeo pra poder utilizar pra parar isso aqui Tá bom que tá chegando Eita, mandou um thank you lord no final Thank you lord Matias Rodrigues Agora sim É minha opinião, gente Agora ele tá pronto Ah, muitos vão falar aqui Ah, ele já tava pronto e tal Tô tendo opinião como produtor musical Como professor de canto Como um consumidor E olhando através de um público em geral, tá? É minha opinião Eu podia ser muito, muito Mais um cara que tudo tá bom aqui na internet Tem cara que reage e fala Ah, tá bom Tá ótimo Tá lindo Tudo é isso Só pra agradar vocês Mas eu sou um cara de opinião E eu acho que é isso que traz o diferencial aqui Na internet No meu canal No canal do próprio Leandro Voz do Márcio Guerra também Que é a opinião, cara É o cara ser autêntico, né? Então assim Eu tenho a minha opinião Eu não posso me vender pra agradar a todos, tá? Então eu vou sempre dar a minha opinião aqui nesse canal Tá? Agora o Matias tá pronto O Matias pra mim Ele sempre foi um dos melhores desse programa Só que precisava de alguns ajustes Agora pra mim Nessa música aí Tá pronto demais Tá bom? Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá like Ó, dá like É importante Pra esse... Pra o canal subir E de vez em quando Vai lá no YouTube Quando você quiser ver um vídeo meu Procura Tom Ribeiro Vocal Coach Que dá mais alcance assim Tá bom? Tamo junto Até a próxima